O sapato, eles começam a ressecar, aí começa a esfarelar, você calça o sapato, você vai andando, vai ficando um pedaço pelo meio do caminho, né? É porque a gente tem primeiro usado cada vez menos alguns sapatos. Bota, a gente usava muito no São João, aí você vai ter que usar em casa, né? Se vai uma fazenda, uma fazenda. Menor frequência também que a gente tá indo a eventos, saindo de casa, a probabilidade também de quando a gente tira eles do armário, é tá com prejuízo. Não é verdade? Ninguém merece perder aquele sapato queridinho que custou o investimento. Aí hoje a gente separou várias dicas pra você manter os seus sapatos bem conservados. Sapato alto, sandália, tênis, a variedade de calçados é imensa. Mas se a higiene e o armazenamento não forem feitos de forma adequada, pode provocar alguns prejuízos às peças, como mofo ou até ressecamento. Depende muito do material que é confeccionado ou calçado. Mas, por exemplo, um calçado de couro, ele pode vir a ressecar se ele tiver armazenado num local que não é apropriado. É importante que ele tenha condições de ter um ambiente que circule ventilação. Então, o ideal é, se ele for pra uma caixa de sapato, que as caixas sejam furadinhas ou que seja armazenado num saquinho, por exemplo, de TNT, que ele vai conseguir respirar, digamos assim, vai circular ar pra não danificar o material do calçado. Principalmente nessa época de chuva, por exemplo, não guardar o sapato molhado. É importante que ele seja secado naturalmente na sombra pra não danificar o material do calçado. Em seguida, é importante verificar como é feita a armazenagem desse calçado. Até porque é importante que ele não fique num local abafado, pra não correr o risco do material morfato. Manter os calçados higienizados e organizados pode parecer uma tarefa trabalhosa. Mas, quando essas atitudes se tornam hábitos, o resultado é um dia a dia com muito mais praticidade. Os cuidados certos podem contribuir pra durabilidade de um calçado em até 10 anos. E dá pra fazer direitinho com produtos simples que a gente tem em casa, como azeite, vinagre, hidratante, bicarbonato de sódio, algodão, flanela e uma escova específica pra limpeza. O bicarbonato, ele serve, por exemplo, pra quando o calçado tiver com aquele chulezinho, quando tiver úmido na parte interna. Então, você coloca o bicarbonato e ele vai sugar essa umidade, protegendo tanto o calçado como o pé de quem tá calçando. O vinagre, ele pode ser passado de maneira, na superfície do calçado, de maneira não encharcada. Então, também um algodãozinho ou uma flanelinha úmida com o vinagre, ele vai fazer uma higienização e uma desinfecção superior no calçado. O azeite, ele também serve como um hidratante natural pro calçado. É importante que também essa quantidade não seja muito, pra também não danificar o material. Bem como um hidratante corporal normal que você tem em casa, mas claro, sem corantes e sem fragrância, pra que você consiga hidratar o couro e conservar mais os materiais. Quando você chegar em casa, a primeira providência é pisar com o sapato em cima de um tapetinho. Você já reduz a sujidade na sola do sapato. Em seguida, se você for usar novamente o calçado, você deixa num local arejado, pra que ele tenha condições de sair a umidade. E pode fazer uma higienização com uma flanelinha úmida, não muito molhada, e depois um paninho seco pra dar uma lustrada. Vai depender também do material do calçado. Na hora de guardá-lo, é importante que ele não esteja úmido e que não esteja sujo. Então, essa higienização, tanto por fora como por dentro, vai preservar o calçado por muito mais tempo. Vamos no arroba TV Tambaú, ver quem já está interagindo conosco. Me dá em tela cheia, diretor. Por favor, registrar o carinho do...